Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Far Cry 4 Online, galera, e mais uma vez aqui com o monstrão do Bob, mano. Mano, um salve aí. E aí galera, é nóis, tamo junto. É nóis, mano. O link do canal do Bob vai tá aí na descrição, galera, pra você que ainda não conhece, mano. Vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo, fechou? E se você tá gostando dos vídeos aí de Far Cry 4 Online, mano, já dropa aquele like aí. E se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, fechou? Ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, morô? Então só vamos, mano. Só vamos embrasar aqui. Aqui, ó. A gente tá saindo aqui da onde a gente parou no último vídeo. E esse monstrão aqui, ó, pegou o Bob de surpresa. Que surpresa, galera. Isso aí ninguém viu. Tá, louco. Na hora que eu olhei pra ele, já tava em cima. Eu já corri, deixei ele atacar o Bob. Mas aí a gente conseguiu matar ele, galera. Não, então quer dizer que você viu, então? Não. O que que eu falei? Na hora que eu olhei pra trás, eu vi ele. Eu falei, aí só pude correr e deixar você se lascar, ó. Exato, hein, mano. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a explorar o vale aqui, ó. Tem uma tarefa de melhoria pra gente tá fazendo, entendeu? Vamos lá e fazer pra ver como é que é. Tô de 12. Arco e flecha. E a pistola monstrona aqui. Eu tô só com a arco e flecha e a pistola. Opa, tô sentando barulho de bicho aí, hein. Cuidado. É aquela águia, hein. Ó, agora eu escutei lobo. Olha aí na frente aí, do lado direito, ó. É yak, é yak. É yak. Olha que louco isso, mano. Esses bichos atacam, chegar muito perto, tá? Agora o que você fala? Ui, caraca, o outro... Corre, pega. Levantou do nada aqui do chão, velho. O bicho tava deitado e camuflou direitinho, mano. O Ninho aqui também camufladinho, pois é. Tá louco. Exato, velho. Ó, tô escutando barulho de louco, mano. Deixa eu criar aqui, ó. Agora eu posso carregar mais arma embora. Deixa eu olhar aqui, ó. Tô escutando barulho, mano. De graça para a estação de transmissão. Boa, Bob. Aí a gente... Aí quando os caras for atacar a gente, a gente vai conseguir resistir mais, entendeu? Demorou, fechou. Ah, isso aqui é o quê? Ó, molotov. Acho que era dinheiro. Molotov, dinheiro, boa. Já pegamos tudo que tinha que pegar aqui? Vamos sair fora daqui, Bob. Vamos embora, 120 metros. Eu tô escutando barulho de lobo, mano. Prestar atenção nos bichos camuflados aí, ó, no meio do mar. É, velho. O bicho levantou do nada. Você se ligou... Ó, cuidado, Bob, ó. Eu acho que aqui vai ter inimigo, mano. Porque a gente vai ter que roubar um caminhão. Ou o caminhão vai chegar ainda, né? Encontra o caminhão. Aí, cuidado. Abaixa, abaixa, abaixa. Cadê? 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 Ó, os caras ali, os caras ali, os caras chegando, mano. Não viram, não viram. Marca eles, marca eles, marca eles. Eu vou tentar eles, burro. Aí, aí. Ó, o caminhão chegou. A gente tem que roubar, hein? Cuidado pra não destruir o caminhão, beleza? Beleza. Acho que são só três mesmo, hein? Ó, a águia tá... Aí, cuidado, 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 cuidado. A águia tá distraindo eles, mano. Vem abaixado, Bob. Peguei um aqui já. Boa, eu vi que ele caindo. Caraca, já era pra ele. Ai, ai, já era não. Já era não. Atira dele, tá ligado. Peguei, 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 peguei. Já era. Bob, Bob, mais uma vez que tu me salva, mané. Vamos embora. Marca aí que tem alguma coisa aqui, ó. Arma, por exemplo. Eu acho que tá em cima. Tô rodando o baculejo aqui nos caras. Cara, velho. Toda vez é assim, galera. Quase... Eu fico perto de morrer, o Bob vai lá e me salva, mané. Ó, tô no caminhão, hein? Pera aí, pera aí, mano. Pé de barral. Cadê? Ó, tem arma aqui, mano. Que arma é? Ah, é um... Sinalizador. Sinalizador? O que é isso? Negoro, não sei se eu continuo com arco. É isso mesmo. É um sinalizador, mano. Só pegar a cara dos caras. É um sinalizador. Ah, eu botei fogo no caminhão. Tira o caminhão daí, tira o caminhão daí. Corra, corre, corre. Caraca. Entra aí, entra aí. Chega aí. Deixa eu só arredar ele um pouco pra frente. Deixa eu marcar lá a estação de transmissão. Ah, a gente tem que levar pra nossa estação. Cadê, Bob? O fogo tá lastrando aí. Vambora, vambora. Tô aqui dentro. Caraca, vai dirigir aqui. É muito da hora, mano. É perfeito o gráfico aqui, mano. Bob, cuidado com os inimigos, tá, mano? É capaz deles que ele ia atacar a gente. Só que a pistolinha, sem vergonha aqui, hein? Pior também, hein? Que se eles virem, eu vou também botar só de pistola. Pistol não, sinalizador. Eita, tem alguma coisa ali, ó. Ó, inimiga, inimiga. É inimiga, é inimiga. Passando por inimiga, hã? Eles vão vir atrás. Ah, tão vindo atrás, Bob. Tão vindo atrás. Aqui, ó. Vou atropelar, vou atropelar. Nossa, mano. Nossa. Nossa. Caraca, mano. Passei em cima. É cara pra... Nossa. Vai, recarrega, recarrega. O caminhão não acelera, o caminhão não acelera, mano. Vai, vai, vai. Tô pegando fogo. Vai, bag, vai, bag. Caraca, mané. Tá jogando coquetel. Vá, 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 vá. O caminhão não sai, mano. O caminhão não sai daqui. Vou dar ré. Nossa, ele tá com granada. Ele tá com granada. É coquetel, coquetel. Tá com granada aí, Bob? Acho melhor a gente parar o caminhão e matar os caras em descer do caminhão, não? Eu taquei granada nele. Cuidado. Esse cara não morre, mano. Matei. Mata esse cara aqui do carro. Acabou minha munição, mano. Acabou minha munição. Acabou a munição? Acabou. Pode ir de casa, pistola. Toma aí, toma aí, ó. Caraca, carro. Sai da frente. Eu tô tacando granada neles, Bob. Vambora. Boa, boa, boa. Eu tô sem munição. Você não tem granada também, não? Só uma. Taca neles, pô. Não perde, não. Aí, chegamos aqui, ó. Já era. Boa, garoto. Boa. Caraca, mané. Aí. Ô, louco, pegue. Ô, louco, pegue. Tarefa é melhoria. Boa. Oxe, boa, mané. Melhoria de campeonato. Grátis. Caraca, boa. Olha. Deixa eu olhar aqui como é que funciona essa parada de melhoria. Se a gente tem que vir aqui e melhorar, entendeu? Os dois jogadores precisam estar perto. Deixa eu olhar aqui, ó. Interagir. É, a gente tem que vir cá e interagir, ó. Eita, segundo... Ah, Bob, eles vão atacar a gente de novo, velho. Opa, Bob, liberei a arma demais aqui agora, mano. Uai, o que que aconteceu? Ah. Que isso, Bob? Tá pausando o jogo como? Pausou ou não, né? Pausou. Uai, eu tô no... Ah. Vou pegar essa metalhadora aqui, Bob, ó. Porque ela é boa. Eu lembro que eu usava... Que eu uso ela no Far Cry normal. Vou colocar ela no lugar de sinalizador aqui. Aí, pausou o jogo de novo. Uai, por quê? Eu tô tentando entrar no armário aí. O que que tá pegando, será? Comprimir a laser. Carregador estendido. Cadê? Deixa eu ver aqui mais aqui. Não consigo acessar aí, não. Tem que esperar. Ó, liberei uma sniper. Eu queria ter liberado uma 12 melhor, mano. Mas como eu não liberei, vou ir de jeito que me... Deixa eu comprar a munição aqui. Essa que tá no chão aqui é aquela que você tava, não é? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no armário. Se pausar, você me avisa. Beleza. Não, acho que é porque nós dois tava tentando entrar no mesmo tempo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Caraca, galera. Sem querer eu aceitei a parada ali. A gente vai ter que sobreviver a segunda noite aí, mano. É, Bob. Agora tá ligado que vai ser mais difícil, né? Quem falou que ia ser fácil? Puxa. Vambora, vambora. Mas agora parece que tá mais seguro. Agora eu acho que tem umas armadilhas pros caras. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Partiu. Ih, eu vou com a 12 ou eu vou com o arco? Eu vou de meia tranca. As armadilhas, no caso, era pra tá no sul. Que era pro lado de cá. Só que eu não sei quais armadilhas, né, mano? Ah, não. Agora o campo tá minado, Bob. Agora o campo tá minado. Ah, eu vou tentar marcar com a câmera aqui. Ah, eu não escutei a... Eu não escutei por onde que eles estão atacando. Eu acho que é por baixo, hein, que ó... Eu vou é subir aqui, mané. Vamos, cada um cobriu o lado, já é? Demorou. Tem que tomar cuidado pra não vir de cima. Achou isso, não? Não. E o medo que eu tô desvindo de cima? Caraca, velho. Cadê esses caras? Ó, do lado direito não tá vindo. É, eu tô vendo que... Opa. Ah lá, Bob. Lá de frente, lá de frente, ó. Ali, 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 ó. Aí, 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 Bob. Pai, o que você fez, mano? Peguei um paraquedas sem querer. Ah lá, eles plantaram carga de demolição, Bob. A gente vai ter que ficar desarmando. Um já foi, um já foi. Tá ligado? Eles vão tentar plantar as paradas pra explodir. Toma aí, vacilão. Opa, eles também tão bem armados. Olha lá, ó. Caraca. Caraca, velho. Porque o cara demorou pra tomar um HS ali. Cadê? Opa. Bob, eles tão vindo tudo aqui, mano. Ó. Ali, ó, velho. O cara tá bem escondido, velho. Caraca, os caras... Marquei, marquei, marquei. Tá escondido demais ali, velho. Tomou na cara. Ó, o Rua tomou sal pegando... É muita gente pro chão. É, ué. O cara ali tomou sal catando até cavar, cara. A gente só não pode deixar eles entrarem, Bob. Porque se eles entrarem, eles vão tentar plantar as bombas. Já é? Já era. Ai, viado, tacou o molotov aqui. Ó, mano. Eu caí, velho. Caiu? Caiu. Ele tá doidão, ele tá doidão, ele tá doidão. Ele vai morrer. Cadê tu? Morreu, morreu. Valeu, valeu, men. Ó, agora é o ataque 2. Vamos... Vou continuar com essa meia tranca. Eu peguei a meia tranca do cara aqui. Que estão em me lascar. Munição. Tô pegando munição. Kit médico. Deixa eu subir aqui. Eles vão vir pelo sul agora, que ele falou? Foi. Beleza. A câmera aqui também, já. Que é, gente... Se eles vêm pelo sul aqui, pelo sul, a gente já... Vixe, tá vindo alguém especial agora. Ele falou, mande os degoladores. Olha lá, olha eles descendo ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha eles pisando no campo minado, mané. Já era. Ó. Foi, eu filmei aqui, ó, catão. Show. Ó, vai vir alguém especial agora, ó. Nossa. Ô, louco, mano. Tão tudo morrendo pras minas, mano. Tá, ainda bem. Ó, aí, Bob, aí, ó. Ele me pegou. Olha lá. Já era, mané. Ó, aí, 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 ó. Ô, 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 ô. Esse passou. Eita, vai vir. Que cachorro, hein, mano. Segura eles, mano. Boa. Aí, aí, velho. Eles vão tentar derrubar a nossa luz, hein. Eles vão tentar acabar com a gente. Nossa senhora. Caraca, velho. Os caras pularam por cima de mim aqui, Bob. Ali, outro, ó, outro, ó. Ali, ó. Já era. Aí, outro, outro, outro. Aí, Bob, me socorre aqui, Bob. Boa, boa, boa. Caraca, velho. Quase que eu morri. Fiquei sem sangue. Ataque 3, ó. Ataque 3, ó. Do norte, mano. Tenta procurar. Ah lá, ó. Olha ali. Ah. Viu subindo pro alto ali? Um sinalizador. Tenta procurar, Bob. Kit médico, alguma coisa assim, mano. Vou tacar a mina aqui, beleza? Demorou. Vai aí. Eu tô vendo só, achei eles aqui. Eles tão vindo tudo aqui embaixo, aqui. Taquei 3 minas. Taquei 3 minas ali, mano. Ó, ó. Já marquei uns aí, ó. Aí, aí, mano. A bala acabou aqui. Aí, aí. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Chega aí, chega aí, mano. Aí, a bala da metranca acabou, mano. Aí, 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 aí. Eu tô de pistola, hein, Bob. Beleza. Tô com cuidado. Aí, boa. Ó, chega aí, chega aí. Nossa, eles podiam passar na mina, mano. Em cima, em cima, Bob. Em cima. Ó, tamo tacando fogo no 6. Nossa senhora, mano. Que cara filho da puta, meu. Ali, ali, eles, ali. Ah, meu. Tô me curando, tô me curando. Quase que eu fui, mano. Aqui, mano. Eles tão aqui na ponte, aqui, ó. O cara não pode jogar fogo em mim, esse demônio. Ah, acabou minha munição, meu. Eu tô de pistolinha aqui, mano. Nossa, eu vou morrer, vou morrer. Cuidado, cuidado. Tão vindo pelo oeste agora. E aí, vai. Tão vindo aqui, mano, ó. Vou pegar uma telhadora, mano. Caraca, errei a mina, Bob. Os caras tão atrás de mim, atrás de mim. Galera, meu Deus do céu, velho. Cuidado, eles tão vindo aqui, Bob. Eles tão vindo aqui, Bob, ó. Chega aí. Ó, peguei dois aqui. Olha lá, tão plantando a cara. Tô de doze, Bob. Tô de doze, mano. Tô com a cara, não tem outro. Tá em cima do telhado, em cima do telhado. Eu vi ele, eu vi ele. Matei, matei. Boa, boa, boa. Mano, eu tô sem... Aqui, achei munição, achei munição. Vai vir mais um por cima, mano. Vai vir mais um por cima. Ó lá, ó. Eu tenho setenta e cinco balas de metralhadora. Cadê, cadê? Faz um aqui, ó. Boa, boa. Peguei, peguei. Tem mais, tem mais. Aí, mano. Boa, garota. Aí, sim, show. Caraca, velho. Isso foi pesado, hein, Bob? Boa. Segunda noite, missão completa, mano. Tá louco. Deixa eu pegar. Ó. Oxe, já ficou de dia. Boa, boa. Deixa eu pegar aqui, mano, é... As minhas minas, tá ligado? Que eu joguei todas elas aqui. Vai ver se eu acho o arco, mano, que eu tava. Dá pra você ver as minas até apitando, ó. Olha aqui onde a mina caiu. Que dia que o cara ia passar aqui, gente? Nunca. Caiu em cima do muro. Achei o arco. Boa. Aí, peguei. Caraca, velho. Você é louco. Agora sim, galera. É o início. Conseguimos aí fazer uma melhoria que ajudou pra caramba. Você viu o tanto de gente que esse campo minado ali matou, velho? Tá louco. Ajudou pra caramba aí, velho. Mas de boa, conseguimos fazer isso aí. Então, vamos pilhar eles, boa, pra gente conseguir dinheiro, ó. Sobrevivemos aí a segunda noite, que foi difícil. Agora foi difícil pra caramba, beleza? Essa foi tenso. E vai ser isso aí, mano, ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo aí, ó, não se esqueçam de estar deixando aquele like. Se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, mano. E ativando o sininho pra sempre que sai vídeo novo você receber a notificação, fechou? O link do canal do Bob tá aí na descrição, mano, pra você que ainda não conhece. Vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo, mano. Vai no último vídeo dele e coloca a hashtag VimPeloRD, fechou? Mano, salve aí, Bob. Valeu, pessoal. Salve, é nóis. Tamo junto. É nóis, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Fui!